Música O Festival Internacional de Inverno da UFSM chega a sua 32ª edição. O lançamento aconteceu aqui em Vale Vêneto, onde alunos, professores e instituições de diferentes países participam de uma semana de aperfeiçoamento musical e interação com a comunidade. O festival acontece de 23 a 30 de julho, juntamente com a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto. Nós estamos trabalhando já há alguns meses para o Festival do Inverno. Primeiro com um convite aos professores. Em março nós abrimos já a divulgação para os alunos, para que eles pudessem se inscrever. O período de inscrição foi em maio. Então nós já estamos com as inscrições encerradas. Já sabemos mais ou menos o número de alunos. Nós passamos por um pequeno processo de seleção em algumas oficinas, que teve um número maior de inscritos do que o número de vagas oferecidas. Hoje nós estamos em cerca de 176 alunos, mas ainda alguns devem confirmar ou não a inscrição. Então vai ficar mais ou menos por aí o número de inscritos. Então é um processo que vai ao longo dos meses e daqui para frente a gente intensifica para chegar com tudo organizado em 23 de julho. A Semana Cultural Italiana tem um grande objetivo, é resgatar os usos e costumes dos italianos. Os nossos imigrantes vieram com seus costumes de lá e com o correr dos anos e as épocas foram indo, e muitas coisas foram esquecidas. Por exemplo, pratos que a gente praticava dentro das casas estavam sendo esquecidos. O próprio risoto, a sopa de agnolini, eram pratos que algumas famílias ainda faziam, mas os imigrantes quando chegaram faziam. Isso foi um dos valores. Outro também, a gente tem momentos, por exemplo, de cantorias, que é onde a gente buscou do folclore, a maioria da região do Vêneto, você buscou também na parte dos desfiles. A gente tenta retratar momentos ou ações que eles faziam, como eles viviam. E isso tudo, eu acho que dá uma sensação de você voltar no tempo e viver nos dias de hoje aquilo que eles viveram naquela época. A Semana Cultural Italiana, o Festival de Inverno, vem acontecendo há 32 anos aqui em Valle Vêneto. Isso tudo se dá graças a essa grande parceria montada entre a comunidade de Valle Vêneto, a Prefeitura Municipal de São João do Polesme e a Universidade Federal de Santa Maria. Tenho certeza absoluta que sem essa parceria não seria viável esse grande evento. A gente vive um momento difícil, dificuldades financeiras, limitação de recursos, e mesmo assim a união dessas três entidades consegue promover esse festival que acaba mobilizando toda uma comunidade, todo um município, trazendo pessoas aí em torno de mais de 20 mil pessoas em 10 dias, pessoas de outros países, de outros estados, outros municípios, que vêm conhecer um pouquinho mais de nossa cultura, vêm conhecer um pouquinho mais de nossa gastronomia. Então, essa é a importância. Acho que isso aqui, além de movimentar a economia do município, a economia da região, ela mexe com a nossa cultura, né? Ela busca, ela resgata a nossa gastronomia, ela mostra o que tem de bom na nossa região, ela mostra o nosso turismo religioso também, nosso turismo cultural. Então, é uma importância fundamental. Hoje, nós não conseguimos pensar mais Valle Vêneto sem esse Festival Internacional de Inverno e sem a Semana Cultural Italiana, que já é um evento consolidado, dá pra dizer assim, um evento de sucesso. Eu acho que o fato da gente estar nesse vale que é pequeno, permite uma interação maior entre os alunos, professores e a comunidade também. Porque como a comunidade organiza a Semana Cultural Italiana e reúne muita gente pra esse evento, que também é muito voltado à gastronomia, né? Eu acho que proporciona toda uma interação, um ambiente especial, né? Que favorece também o estudo de música, porque é bastante quieto durante o dia, né? Então, eu acho que essa interação entre todos é uma coisa especial. E é claro que os 32 anos, essa história de 31, 32 edições, favorece. Porque a gente já sabe como acontece, ainda já pode preparar e melhorar as coisas que precisam ser melhoradas, né? Então, é muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho